Olá, no programa de hoje a gente fala sobre o gestor leite, o programa de melhoramento genético para bovinos leiteiros da CR Velagoa. A gente conversa com Leonardo Maia, que é assistente técnico do programa. Na notícia do dia, vamos mostrar o curso de inseminação artificial realizado no Instituto Cristão em Castro, no Paraná. E tem mais a agenda de eventos e a matéria mostrando mais uma etapa da Convenção de Vendas da Central. Agora, no canal CR Velagoa. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o curso de inseminação artificial que foi realizado no Instituto Cristão em Castro, no Paraná. A CR Velagoa realiza quase todas as semanas o curso de inseminação artificial aqui na Central. E agora, através dessa parceria com o Instituto Cristão de Castro, nós temos também o curso realizado, então, no Estado do Paraná. Então, vamos ver como foi. O Instituto Cristão de Castro, em parceria com a CR Velagoa, realizou entre os dias 24 e 27 de março o terceiro curso de inseminação artificial. Produtores de leite de Castro e região participaram de aulas teóricas e práticas. Paulo Kessler, consultor de campo, acompanhou o treinamento. O Instituto Cristão fica em Castro, no Paraná, uma das principais bacias leiteiras do país. A instituição completará 100 anos em 2015, oferecendo ensino médio e curso técnico em agropecuária. Olha, quem quiser mais informações sobre o curso de inseminação artificial, seja aqui na Central ou, então, em Castro, no Paraná, entre em contato pelo 16-210-522-67 ou acesse o site crvelagoa.com.br. Bom, nós vamos ter o leilão da Grindos, agora no mês de abril. A Grindos é uma grande parceira do gestor leite. De que forma que eles estão usando as informações do gestor Leonardo para venda de animais? Como vai ser feito nesse leilão? É, Renata, a Grindos é o maior parceiro nosso hoje do gestor, o maior rebanho controlado do país, né? O maior número de animais registrados na associação, o maior produtor de leite, então, quer dizer, é um rebanho de expressão nacional. E eles necessitam, tem necessidade de uma ferramenta diferenciada para o melhoramento genético do rebanho, para continuar alcançando os objetivos dentro do rebanho, dentro da produção de leite, mas também no uso, diferente dessa ferramenta, que é agregar valor em cima da genética dos animais em venda de leilão, que é o que eles vão fazer nesse sábado, dia 12. É, e você falou o seguinte, Léo, que é um volume grande de animais, porque eles são um dos maiores produtores de leite, e todo o rebanho é avaliado? Todas as matrizes da Grindos são avaliadas pelo gestor? Todas as matrizes da raça holandesa da Grindos são avaliadas pelo gestor leite, todas elas têm avaliação genética. Todos os animais que vão ser ofertados no rebanho, que são da raça holandesa, que têm avaliação pelo gestor, vão ter avaliação no catálogo. Agora, no caso de fêmeas, porque seja Grindos ou tem outras fazendas que comercializam animais, comercializam, às vezes, fêmeas jovens que ainda não entraram em lactação. Tem avaliação desses animais? Como que é feito? Tem avaliação, e esse é o grande diferencial, porque a fêmea jovem, a gente não viu ela dando leite, a gente não viu como é que é o urbre dela depois que ela pariu. Exatamente. Mas a avaliação genética, ela vem trazer uma segurança da genética que aquele animal vai ter e do potencial que ele tem. Então, é mais uma segurança para quem está comprando e mais uma ferramenta que a Grindos utiliza para ofertar animais diferenciados dentro do mercado. Então, por exemplo, no catálogo do leilão, vem a avaliação genética do animal? Daquela fêmea. A fêmea que foi ofertada, sendo ela jovem, sendo uma vaca em lactação, ela vai ter aquela avaliação genética dela. E aí, um potencial de produção, por exemplo, essa fêmea tem uma capacidade de produção de X litros de leite ou uma avaliação física do animal? É igual a gente vai ver aí, o Júnior vai mostrar, a gente tem a avaliação de uma das fêmeas que vai participar do rebanho, né? E ali a gente mostra tanto o potencial para leite que aquela fêmea tem, ela tem o potencial de produzir 1.400 quilos a mais do que a base de referência que ela está sendo comparada, mas ela tem um potencial elevado para a Uber, ela tem um potencial elevado para a Frame. Ela é uma fêmea que tem um índice de seleção brasileiro, que é onde a gente vai estar lançando o nosso índice agora, nesse leilão, que contempla animais que sejam melhores e equilibrados em questões características produtivas e econômicas, mas também de conformação e saúde. A gente tem fêmeas diferenciadas nesses parâmetros dentro da Grindos. Então, dá para o produtor ver e tomar a decisão mais correta para poder adquirir o animal. Então, o ISB, por exemplo, ele resume as informações, ele facilita para o produtor seria uma classificação dos animais, por exemplo? Ele classifica os animais por uma ordem de desempenho total, Renata, e ele facilita muito a interpretação da prova. Por quê? Porque o produtor pode ficar olhando para leite, para sólidos, ele pode olhar para pernas e pés, ele pode olhar para CCS, mas ao mesmo tempo é difícil você ter que ficar vendo várias características ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? O ISB, ele contempla e pondera várias características dentro de um número só, ou seja, dentro de um índice, para melhor trazer ao produtor o animal mais equilibrado. A gente está vendo a ponderação do ISB, ele foi desenvolvido em parceria com a APTA e com a Universidade Federal do Mato Grosso, e ele leva em consideração 30% para a produção, e dentro da produção ele leva 100% do IAB, 30% para a conformação, e aí a gente tem força leiteira, pernas e pés, frame e tipo final, e 40% para a funcionalidade, que é o que diferencia o animal hoje. O animal hoje, Renata, que o produtor quer dentro do rebanho dele é o animal que funciona. O que é o animal que funciona? É o animal que tem boa fertilidade, é o animal que tem boa CCS. Então, ali nos 40% a gente tem CCS, a gente tem fertilidade, mas a gente também tem um outro fator diferencial, que é o animal que fica mais dentro do rebanho e retorna animais, que é a longevidade. De longevidade. E aí, essa é a primeira vez que o índice vai ser utilizado em um leilão, por exemplo? É a primeira vez, Renata. A gente lançou esse índice em novembro do ano passado. Efetivamente, esse índice está sendo usado agora na última avaliação do gestor leite, que foi em dezembro de 2013, e o primeiro evento em que a gente vai lançar esse índice com animais, com ISB, é o leilão da Grintz. Vamos ver se a gente tem a prova da fêmea, para você explicar de que forma que o produtor pode identificar os animais, está aí, porque o pessoal está já bem acostumado com prova de machos, né, Leonardo? Na fêmea, acho que é uma prova bem semelhante. É, uma das grandes perguntas que me fazem, Renata, é assim, a gente pode usar, a gente pode comparar a prova dessa fêmea com a prova de um reprodutor da bateria SUS? Pode. Por quê? Porque ela é feita no mesmo padrão internacional, e é comparada à mesma base genética. Aí está o exemplo de uma fêmea, antigamente o que se fazia no leilão? A gente colocava todo o pedigree, primeira mãe, segunda mãe, terceira mãe, ou seja, avó, bisavó, tataravó, mas agora a gente tem ali a filha de Paramon, uma fêmea de 1.429 quilos para leite, ou seja, uma fêmea diferenciada, top em leite. Ela tem um ISB, Renata, de 149 pontos, ela é mais do que um desvio padrão para a ISB, ela tem entre os 15% melhores para a ISB. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa fêmea é uma fêmea boa para leite, que a gente já vê ali, é uma fêmea boa para sólidos, a gente vê o potencial de percentual de gordura dela e de quilos de sólidos, é uma fêmea que tem boa longevidade, ela tem 365 dias a mais, é um ano a mais em lactação, é uma fêmea que tem ótimo equilíbrio em questão de conformação, ou seja, um Uber diferenciado, um tipo final diferenciado, ou seja, é uma fêmea equilibrada, a fêmea mais equilibrada no remédio, não é uma fêmea que só produz leite, é uma fêmea que tem bons valores de conformação e longevidade, aliado a uma ótima produção de leite, um índice econômico diferenciado também. E todas as fêmeas do leilão terão avaliação? Terão avaliação, todas as fêmeas do leilão. Então, uma segurança muito grande para quem vende, para quem compra também, né? Exatamente. O leilão é no próximo sábado, dia 12, o leilão da Grindos vai acontecer na própria fazenda, inclusive a equipe da CRV Lagoa vai estar presente. A equipe da CRV Lagoa vai estar toda presente lá. Ok. Para a gente encerrar esse assunto da Grindos, né, e mostrar mais um pouco do trabalho de seleção da fazenda, a gente vai ver o Ventania, que é um touro que vem da seleção Agrindos e faz parte da bateria de holandês preto e branco da CRV Lagoa, mostrando a função, né, e as vantagens de participar de um programa de melhoramento genético. A gente falou, auxilia na venda dos animais e pode ter também, às vezes, identificar touros para participar da bateria da central. Eu acho que não é o objetivo principal, mas se for identificado um bom touro, ele vai ser contratado pela central. Exatamente, Renata. Muitas pessoas perguntam assim, quais são os benefícios que vêm de um programa de melhoramento genético? Lógico, além do principal, que é sempre estar melhorando o seu rebanho e maximizando o ganho dos animais, tem outros fatores que vêm. Por exemplo, a seleção de fêmeas, top, não só para ser mãe de touro, mas também para ser doador. E, consequentemente, identificando a mãe, direcionando o acasalamento, a gente consegue chegar no reprodutor, que futuramente vai ser um reprodutor de central. Então, vamos ver o Ventania exemplificando o trabalho da Agrindos. Está em coleta aqui na central e, é claro, tem os seus diferenciais, porque foi avaliado pelo gestor. Olá, amigos. O grande desafio hoje do melhoramento genético de bovinos leiteiros é identificar e selecionar os melhores reprodutores ou as melhores fêmeas disponíveis no mercado ou dentro dos rebanhos. Para que nós tenhamos êxito nessa tarefa, surge hoje o gestor leite, o programa de melhoramento genético do Grupo CRV, exclusivo aqui no Brasil. Com o gestor leite, nós conseguimos identificar e selecionar animais diferenciados. A exemplo do Ventania, que vem lá da seleção da Agrindos, 68 anos de melhoramento genético em gado holandês, o maior rebanho registrado do país, com o gestor leite, nós conseguimos identificar as melhores fêmeas da Agrindos e os candidatos com maior potencial de valor genético para produção, longevidade e conformação. Ventania vem, portanto, com 1.661 quilos de valor genômico para leite, 455 dias de longevidade e ainda um tipo de 107, né? Ainda destaque para ubre e sanidade de ubre, um pedigree interessantíssimo, porque Ventania vem de xoto ou numa vaca mac. Ventania está hoje na CRV Lagoa, né? Coletando sêmen convencional e sêmen sexado. E Ventania traz os seus valores genômicos preditos na Holanda, com a mesma acurácia dos touros Insari do Grupo CRV. Portanto, Ventania é um exemplo do que a ciência pode antecipar em termos de seleção e identificação de animais superiores. Provém da nata da seleção da Agrindos, como eu falei, há 68 anos. Ventania, portanto, é um touro extremamente jovem, nascido em março de 2011, portanto, com apenas dois anos de idade, ainda não tem filhas em produção, mas nós já sabemos os valores genômicos do Ventania para a produção de leite, para a conformação, para características funcionais, como facilidade de parto, sanidade de ubre e outras características. É a ciência aliada ao melhoramento genético para oferecer para você o que há de melhor em termos de genética disponível no mercado nacional e internacional. Ventania, a combinação perfeita da filosofia de melhoramento do Grupo CRV, que busca vacas longevas de elevadas produções e de conformação funcional. Ventania, com sêmen convencional e sexado disponíveis aqui na CRV Lagoa. Ventania tem sêmen convencional a R$ 14,00 a dose, o sexado de fêmea a R$ 66,00, e é a avaliação dos touros e das sêmenes também no mesmo padrão do que é feito pelo Grupo CRV, Léo. É verdade, Renata, a gente tem um padrão superior de seleção internacional de touros, que não vale só para o ensaio, que é já feito na Holanda, mas vale também para os animais serem selecionados pelo gestor. A gente viu aí como o Ventania é um touro diferenciado dentro das condições nacionais. Agora, vamos à nossa dúvida do dia. A gente tem uma pergunta que vem lá do Maranhão e quer saber sobre profissionalização e também sobre melhoramento genético. É do Cosmo Carvalho, que está em Centro Novo do Maranhão, no Maranhão, como eu disse. Ele gostaria de saber se o criador sem formação na área pode se qualificar para realizar a inseminação artificial e também como esse pequeno produtor pode proceder para melhorar geneticamente o rebanho. É, Renata, a gente está falando de uma ferramenta diferenciada que é o gestor leite para melhoramento genético do rebanho. O melhoramento do rebanho começa a partir do gestor? Não, ele começa muito antes do gestor leite. O melhoramento genético do rebanho começa quando a gente faz a seleção. Qual é o conceito básico de melhoramento? Seleção dos animais superiores no rebanho e o acasalamento desses animais para a geração posterior. Então, o melhoramento começa com eu selecionando a minha vaca, selecionando o meu touro, mas como? Através de informação. Eu preciso de dados daqueles animais. Eu preciso saber quanto aquela vaca produz e, através da prova do touro, saber se aquele touro com a genética dele vai agregar dentro do meu sistema de produção dos animais que eu tenho. Então, esses são os inícios, o básico do melhoramento genético. A partir do momento da seleção, eu trago o acasalamento e aí a gente tem o SairMet. SairMet é um programa de acasalamento que a gente tem, que a gente acasala as fêmeas de uma maneira técnica, a gente controla a endogamia, defeitos genéticos, tudo através do acasalamento. Fazendo seleção, acasalamento, a gente já consegue ter o melhoramento genético do rebanho. A partir do momento que eu comecei a andar no melhoramento genético do rebanho, eu também sinto a necessidade de ter ferramentas diferenciadas, que aí entra o gestor leite. Outra ferramenta é a inseminação artificial, porque às vezes um touro que eu tenho na minha fazenda, além das coberturas que ele faz, ele não agrega tanto quanto eu ter uma vaca no lugar dele e fazer uso de um sêmen diferenciado no custo muito menor do que eu teria aquele touro dentro do rebanho. Então, o curso de inseminação também é uma maneira de fazer melhoramento genético. Ou seja, quando a gente fala de genética, nunca a gente pode deixar de falar de manejo. Então, o curso de inseminação, o pra-leite, o sire-mete são ferramentas extremamente importantes para maximizar o melhoramento genético dentro do rebanho. Se você tiver alguma dúvida, participe com a gente. É só enviar a sua pergunta para canal.com.br. Obrigada pela presença aqui, Leonardo. Obrigado, Renato. Bom, e agora antes de encerrar o programa, a gente tem a agenda de cursos da Central. Vamos ver. Amanhã ocorre na Central CRV Lagoa o tão aguardado curso de Andrologia em Bovinos que irá capacitar os profissionais da área a realizarem o exame andrológico. Ainda há tempo de realizar a inscrição pelo site crvelagoa.com.br. Já em maio acontece o curso avançado de IATF com informações da cadeia produtiva da carne, vantagens econômicas da IATF e eficiência reprodutiva em sistemas de corte e leite. Nesse mesmo mês, ocorre o curso de transferência de embriões promovido pelo ensino avançado CRV Lagoa em parceria com a empresa Gera Embrio. As inscrições também podem ser feitas através do site crvelagoa.com.br. O canal CRV Lagoa termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. O canal CRV Lagoa termina aqui.